Salmo 46 Ao regente do coro, para soprano, canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja apalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um reino que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são apalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham. Vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz, Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor Todo-Poderoso está do meu rumo. Em O Senhor Todo-Poderoso está do nosso friendlyада. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso grupo. Amém.